Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, começando mais um Boas Novas no ar, eu já quero falar com você, semeador da Rede Boas Novas, ligue, participe, torne-se um semeador por telefone, pela internet, pelo WhatsApp, pelas contas, durante todo o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para interagir com antenados na geral, eu já quero chamar o pastor Ronaldo lá na nossa central de semeadores, Ronaldo, boa noite para você, é muito bom mais um dia conosco com todos os semeadores, eu acho que a movimentação deve estar muito quente aí com vocês na central, a gente está falando muito dos canais digitais novos, é talvez um dos grandes ou maior avanço desde o início da Rede Boas Novas, eu estou falando de um canal digital no Rio de Janeiro e em São Paulo, só os dois juntos, aproximadamente terá um alcance de 20 milhões de pessoas, se eu ver 20 milhões de pessoas talvez aí num ranking de países do mundo, enfim, só dois canais alcançam mais do que a população, do que a metade dos países do mundo, até muito mais, existem países menores, então de fato estamos alcançando aí nações de pessoas para Cristo e é muito bom isso né Ronaldo, só que nós temos que pagar tudo né, já compramos, eu falei pessoal, comprado já está, agora só falta pagar, é a parte mais difícil, mas eu sei que Deus levanta sempre um exército de semeadores e você está no dia a dia aí né Ronaldo, como é que está essa movimentação? André, eu acredito que não seja assim uma mera coincidência né, mas justamente uma telespectadora aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, lá da estrada Rio-São Paulo, lá em Campo Grande se tornou semeadora, ela vai receber dos dois canais aí, pois é né, vai semear nos dois, com 50 reais ficou 25 para cada um, olha aí ó, a oferta da Larissa, não é isso? Deus abençoe Larissa, que bom você estar aí tendo esse desejo no seu coração, entendendo que é uma semeadura, uma semente de fé, uma atitude de fé né, num momento até meio difícil que o Brasil está passando, mas está aí a Larissa ofertando para Boas Novas, se tornou semeadora através do nosso site, porque é muito prático, muito simples né, www.boasnovas.tv.semear e aí ela fez o seu cadastro, está recebendo em breve aí o seu carnê na sua casa e vai estar semeando na Boas Novas, Deus abençoe Larissa e lembrando que além do nosso site, o 21 12 6300 está aí à disposição 24 horas e também o nosso WhatsApp né, o WhatsApp semear, facilitando a comunicação com todo o pessoal que está em casa e investindo nesse desafio de fé, como o André falou né, os equipamentos estão comprados aí, agora a gente tem que pagar, não é isso? Então vamos investir para que a Boas Novas continue alcançando muitos lares, vem semear! Isso aí Ronaldo, comprar é diferente de pagar né, mas eu acho que Deus e os semeadores sempre foram durante todo esse tempo, muito generosos e Deus abençoa, tem abençoado casas e vidas de pessoas para ajudar o crescimento da Rede Boas Novas. Ronaldo, uma coisa que é muito interessante também a gente citar, você fala da internet né, para as pessoas participarem e semearem na Boas Novas, mas também para assistir a Rede Boas Novas, a gente usa muito esses canais digitais, a gente tem o streaming da programação online, para talvez você mora num local ou está de férias estar nos assistindo agora né, se você mora numa cidade onde não pega a Rede Boas Novas, você pelo site pode assistir a nossa programação pela internet, tem aplicativo também e todos os programas que nós gravamos a gente coloca no Youtube, que é inclusive um pouco do tema que nós vamos falar hoje Ronaldo aqui, desses canais digitais e novos meios de distribuição de áudio e de vídeo. Tu lembra Ronaldo daquele, do estouro que foi o Para Nossa Alegria? Que é uma música cristã, Para Nossa Alegria, vendeu bilhões de visualizações aquilo né, e aquilo mostrou um pouco do potencial, do tamanho que é esse negócio que a gente chama de internet, que antes era um complemento, hoje parece ser um fim. As pessoas produziam Ronaldo, vídeos antes para falar, vou botar no Youtube para um dia uma televisão me ver e colocar na televisão, hoje o cara nem pensa em televisão muito, cara olha, eu vou fazer esse vídeo para botar só no Youtube, porque lá vai bombar. A gente vai falar um pouco com, eu chamo ele de ninja da internet, ninja do Youtube, conhece tudo sobre como é que funciona esse mundo de distribuição, de monetização, porque tem muita gente produzindo, se tornando famosa, conhecida, espalhando o seu conteúdo, mas também tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse negócio de internet, de Youtube e de plataformas digitais, tá bom? Então se você está nos assistindo, canta, prega, gosta de fazer coisas para o Youtube e para a internet, fique bastante atento no que nós vamos falar hoje no Boas Novas no Ar. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, um abraço. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, um abraço. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Me disseram que no último bloco eu falei antenados na geral, nem estamos antenados, mas era tão bom o programa que eu continuo falando aqui, mas de vez em quando vou estar visitando lá também. Mas aqui é o Boas Novas no Ar e eu continuo falando sobre, ó, pode botar até no Youtube que vai bombar esse erro, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre esse mundo digital, conforme eu falei para vocês no último bloco. E eu recebo aqui um grande amigo também, Nando Valente, diretor da HitBell, junto com a Emotionando. Obrigado pela tua presença, amigão, aqui. Eu que agradeço o convite. Tu viu que eu tentei fazer o Paraná, essa alegria, não deu certo. Ficou muito bom, não. Esse foi um dos primeiros no Brasil que a gente chama de, que é um novo verbo, né, que não existia antes, tá? Agora, de só. Viralizar. Viralizou de uma maneira e abriu o olho de muita gente pra... Calma aí, o que que esse negócio do dia pra noite tinha milhões e milhões de visualizações? É ainda algo muito desconhecido dos brasileiros? Ou hoje o pessoal já entende Youtube, plataformas digitais como um meio de divulgar tudo deles? Tem gente da faixa etária. É impressionante. Se você pega a galera aí, até uns 20 anos, 90 e tantos por cento deles, eu acho que 92 ou 93 por cento deles usam o Youtube diariamente. Então, é uma... Pra tudo, pra ouvir música. Tudo. É uma plataforma de vídeo, mas o pessoal ouve muita música, vê tudo, na verdade. A música, é assim, a variedade do que existe ali é impressionante. Pra você ter uma ideia do volume, a cada minuto as pessoas sobem no Youtube é o equivalente a 300 horas de vídeo. Todo minuto. Então, pra você ter uma ideia, durante o tempo aqui do programa, em meia hora aqui que a gente estiver aqui conversando, pra você assistir tudo que eles vão subir no Youtube nessa meia hora aqui de conversas, aí é precisar de um ano. Você ia sentar um ano na frente da televisão e assistir um ano sem parar de conteúdo nessa meia hora que eles subiram. Então, o volume é absurdo. Absurdo. Eu vou até repetir o que eu falei no outro bloco. Eu falei, as pessoas antes tinham no Youtube um intuito como se fosse um trampolim. Eu vou fazer uma música, um clipe, um piloto de um programa de televisão, uma apresentação, vou botar no Youtube pra bombar, pra eu chamar a atenção das televisões e ser contratado ou alguém puxar meu conteúdo pra botar na televisão. Porque o fim do audiovisual, do vídeo, sempre foi televisão. Você entende que Youtube e plataformas de vídeos mudaram esse tipo de comportamento? O cara falou assim, olha, eu vou produzir pra onde? Pra Youtube. Mas não, 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 é pro Youtube. Não, e tanto mudou que as próprias TVs hoje, elas usam, elas ficam de olho no que tá acontecendo ali. E você vê esse movimento agora ao contrário. O Youtube é um termômetro pras televisões. É, e as próprias TVs tão indo lá buscar, não mais o pessoal coloca lá pra ir pra TV, mas ao contrário, a televisão entra lá e fala assim, puxa, o que que tá acontecendo aqui que é relevante, que eu preciso trazer aqui pro meio ambiente da televisão também. Então acontece esse movimento hoje meio que contrário também, né? E isso de alguma forma te deixa, deixa o pessoal de televisão surpreso, ou quem trabalha com isso surpreso, por exemplo, a gente entende, até como televisão cristã e não, qualquer outra televisão, que esse cara é muito conhecido, esse cara é muito famoso, esse cara é muito visto, esse programa é bombado porque tá na televisão, ele tem mídia, tá todo dia participando. Aí você, deixa eu trazer um pouco mais pro segmento cristão, que a Hitbill, ela é especializada nesse segmento. Aí você pega, por exemplo, o número de visualizações, que é um pouco do patamar de comparação. Você pega um cantor cristão que não é tão conhecido, não tá na mídia, não tá nas maiores redes, cantando nos maiores programas, nos maiores shows, enfim, beneficentes ou não, de fim de ano ou não. E os cantores cristãos, às vezes, têm a visualização muito mais expressiva e maior do que muitos outros cantores. Tem essa surpresa de, cara, nem chega alguém que não é cristão, conhece a ser cantora ou não? Pô, mas a ser cantora aqui é muito mais famosa do que todos que tu conhece. É demais, é um exemplo clássico disso que a gente pode citar. Se você pega, o YouTube, ele faz um ranking, é como se fosse um Billboard que tinha da música, eles fazem um ranking semanal dos artistas, dos músicos mais relevantes no mundo. No mundo. Não é só Brasil, mundo inteiro. No mundo, mundo inteiro. Tô falando desde YouTube até o cantorzinho, enfim, o imunzinho das couve que bota vídeo dele lá. O cara gravou música numa gravadura lá de Singapura ou de qualquer outro lugar, ele tá lá nesse ranking. É um ranking que eles colocam. E eles pegam 100 mais relevantes, aqueles que têm mais visualização, que estão mais presentes na plataforma do YouTube, eles fazem isso toda semana. Acho que no 52º lugar tá a Bruna Carla. Ou seja, no meio. No meio. Cara, se você pega só no Brasil, ela é a primeira. Você pega nos últimos 24 meses. De alguma banda conhecida que tá abaixo da Bruna, por exemplo? Muita gente. São 50. Codeplay. Codeplay, etc. E tal. Que é mundialmente famoso, tá tocando toda hora tudo que é mídia, rádio, televisão. Michael Jackson, quem quiser pensar, cara? Tá abaixo, só tem 50 nomes acima. A Bruna é mais escutada no mundo do que o Michael Jackson. Impressionante, cara. Então, esses fenômenos que acontecem, né? Meu Deus, gente. É, o conteúdo tá ali. As pessoas querem consumir conteúdo, né? Então, o que tá mudando muito é essa forma como as pessoas acessam o conteúdo. Na nossa época, puxa, a gente ficava esperando, né? Bom, não sei a sua época, na minha, né? Só um pouco mais velho. Não, é pouca coisa. A gente esperava pra comprar o LP, cara. Ia na loja, ia escutava lá, colocava o fonezão, não é a sua época. Puxa, e era aquela coisa lá do A, lá do B e tal. Então, quer dizer, o conteúdo tava ali. Agora, a forma como as pessoas estão consumindo esse conteúdo mudou. E mudou drasticamente a partir dessa revolução do digital. O MP3 realmente foi uma mudança de paradigma gigantesca, né? Pra você ter uma ideia, em 2015, as vendas digitais, elas passaram às vendas físicas. Eu me pergunto aí, se essa curva, ou seja, CD e DVD gera menos renda do que venda digital. É, é. É impressionante, cara. Já mudou. E se a gente for... E rápido, né? Muito rápido. O YouTube tem a idade da minha filha mais velha. O YouTube nasceu, acho que em 2005, março de 2005, cara. Minha filha nasceu em junho de 2005, né? 11 anos. Então, é uma coisa assim, é um fenômeno, cara. Pra você ter uma ideia, um bilhão de pessoas acessam o YouTube, a ferramenta do YouTube. Nós estamos falando de um sétimo da população mundial acessam a ferramenta do YouTube constantemente. Eu já acessei hoje, enfim, de gravar já sei várias vezes. Eu também. É, bom, pelo trabalho. Todo mundo, pelo trabalho, mas normal pra assistir vídeos diversos, na verdade. É impressionante, cara. São, puxa, 6 bilhões de vídeos são assistidos, 6 bilhões de horas de vídeo no YouTube são assistidas por mês. CD e DVD vão acabar? Bom, a conversa do CD e DVD, ela tá mudando um pouquinho. Porque antes, como é que funcionava? Eu comprava um CD e DVD pra ouvir música, né? Aí, depois de um tempo, eu continuava comprando um CD e DVD, mas eu não ouvia o CD e o DVD. Eu pegava o CD e ripava ele. Lembra desse termo? Não sei se você chegava... Eu gostava de duas músicas. Você transformava ele em MP3. Porque eu gostava de uma ou duas músicas. E colocava lá no pendrive ou qualquer coisa que o vale e ouvia. Aí, agora, nem mais isso a gente faz. E agora, no ponto final da curva, tá esses serviços de streaming. Que agora eu nem mais preciso ter a mídia disponível ali comigo. Eu carrego um catálogo de bilhões de títulos online. O tempo inteiro eu acesso ele digitalmente ali pela minha rede de celular ou pelo meu Wi-Fi. Então, essa coisa, ela mudou demais. Incrível, incrível. A forma como a gente consome o conteúdo. O hábito, de alguma forma... Claro, dessa geração que já nasceu com o YouTube na ponta da mão, nem vai lembrar o que é CD, de fato. Cara, pra gente... Se eu pego, por exemplo, a minha mãe... Ei, mãe. Eu te amo, viu? Mas se eu pego a minha mãe, por exemplo, né? Tem que mandar pra esposa também. Pra ela, talvez. Pra esposa. Mandou pra sogra e mandou... Monique, filharada. Eu amo vocês. Tem três em casa, né? Você sabe. É uma alegria. Então, usando os meus filhos como exemplo e minha mãe, né? Pra mostrar essa diferença de relação. Pros meus filhos, cara, não faz diferença nenhuma se eu entrego pra eles um celular com um visorzinho pequeno ou se eles estão numa televisão grande. Eles assistem, cara. Consumindo, gente. Isso pra eles é natural. Pra gente, às vezes, não. É mais difícil. Eu gosto de vídeo em tela grande. É a força do hábito cultural nossa. Até mesmo os enquadramentos, a linguagem do vídeo tá mudando. Os enquadramentos são mais fechados. Tudo, por exemplo, desses 4 bilhões de visualizações... O YouTube tem 4 bilhões de visualizações por dia. Desses 4 bilhões... 1 bilhão é em mobile. Então, você imagina que 1 quarto de todas as visualizações no YouTube são uma telinha pequena. E os caras que produzem... E a tendência é crescer. O mobile vai passar o dia. Tá crescendo mês a mês. Mesmo a mês. Então, a tendência é que a galera que produz conteúdo comece a se preocupar em produzir o conteúdo pra essa tela pequena também. E, de alguma forma, essa galera que produz conteúdo pra internet, principalmente pro YouTube, que é a maior plataforma, talvez, hoje, de áudio ou de vídeo. Eu posso falar de áudio também, porque o pessoal escuta muito música lá, né? Muito demais. Ele hoje é quem cria a relevância, vamos dizer assim, as celebridades hoje são criadas não mais na televisão, não mais nos esportes. Tem essa coisa, o esporte cria muita referência e celebridade. A televisão e a música cria. Agora, eu tenho um quarto... Música, televisão, esporte. Eu tenho um quarto player. O YouTube tá criando celebridades com maior relevância, às vezes, do que esses caras. Os YouTubers viraram álbum de figurinha. Eles viraram pôster na Avenida Paulista. Vendem livros como ninguém. Vendem livros. É um fenômeno mesmo, né? Existe, então, essa... YouTubers. YouTubers, cara. É o cantor, é o artista e é o jogador de futebol, o esportista. Aí tem um novo. O que que é? YouTuber. Incrível. Tem um caso interessante. Tem um conhecido que trabalha no YouTube. Ele tava me contando de um caso da filha dele. Eu não vou citar, mas ela estudava junto com um rapaz e tal. E aí, uns dois anos atrás, esse rapaz virou e falou assim... Puxa, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser um YouTuber. E eu quero ser um YouTuber. Você deve ser desesperado pros pais, né? É. Aí a filha dele chegou em casa e falou assim... Papai, o fulano lá que estuda comigo, falou que quer ser um YouTuber. Ele falou assim... Filha, não entra nessa, não. Esse negócio não tem futuro. E tal, sai dessa, vai estudar. E não sei o que e tal, e tal. E aí passaram-se dois anos. Tava eu e ele numa festa do YouTube, né? Que tava fazendo uma homenagem pra alguns YouTubers. E esse cara era um deles, né? Milhões, bilhões de visualizações e tal. É claro que ele é rápido pra subir, é rápido pra descer também, né? Existe essa peculiaridade nas mídias digitais. É muito líquido, né? É. Liquidez também. Ah, bombou. O Pala Nossa Alegria, eu brinquei, mas eu falei... Foi um exemplo desse. Bombou aquele vídeo, mas depois... Porque é aquilo, não é a pessoa. É o que aconteceu no momento. Aparece a outra coisa, depois a outra coisa, depois a outra coisa. Eu vou pôr um rápido intervalo, porque no próximo eu quero que fale um pouco também da Hitchwell, que é o trabalho... Enfim, o trabalho, mas por quê? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem demais. E qual a importância de você controlar? Já que a gente falou, olha, isso virou um fim, não um meio. Então, as pessoas estão produzindo pra botar o conteúdo ali. Depois explica pra gente como é interessante ela estar associada a empresas ou pessoas que saibam controlar e gerir aquele conteúdo e quais são os aspectos que tem por trás desse controle. Legal. Vai pro rápido intervalo, gosta de YouTube, gosta de internet, então você não pode ficar ligado, não muda de canal que a gente volta já, já. Estamos de volta com o Nando Valente da Hitchwell, que é especializado em distribuição digital de conteúdo pra todos os lugares, áudio, vídeo, foto, imagens e tudo mais. E eu chamo ele de ninja de YouTube. Não, mas de fato, conhece tudo. Vamos falar um pouco sobre, talvez, essa plataforma digital, não só YouTube, mas todas, que a garotada só vai ouvir isso daqui pra frente. A tendência é, de fato, CD e DVD acabar ou talvez voltar que nem a LP tá voltando agora, como artigo de luxo, de decoração e tudo mais. Mas dá pra ganhar dinheiro com isso, mas tem que ser bem controlado. Quais são as nuances do controle desse conteúdo? Por que um cantor que tem aí um volume muito grande, ele precisa, por exemplo, tá associado com a Hitchwell e não, ele fala, ah, meu primo sobe, minha irmã sobe no YouTube, é o mesmo trabalho. Qual a diferença do meu primo subir pro YouTube e de você ter uma empresa gerenciando tudo isso? É. Bom, a diferença é enorme, na verdade, porque o que que acontece? Imagina que qualquer um de nós aqui, você que me assiste aí, você pode entrar no YouTube e falar, bom, vou criar meu canal. Eu quero criar um canal sobre minha criação de minhoca e eu faço lá o canal da minha criação de minhoca, não tem problema. E deve ter alguma bombando. Não, com certeza, cara. Você jogou, porque não tem coisa que bomba, que a gente não entende, mas deve ter alguém que faz criação de minhoca que bomba, pode ter certeza. Com certeza, cara. Depois nós vamos pesquisar, tá? Depois a gente pesquisa. Não, a gente aprende tudo lá. Como é que faz isso? Enfim, um dia, só botar aqui no ar, mas um dia eu tava com preguiça de comprar água e não tinha nada em casa. Eu falei assim, como é que eu consigo achar água potável sem água em casa, não sei o quê? Tipo assim, pra ele me ensinar alguma experiência, o cara fala, você tem gelo? Pega o gelo, bota dentro da xícara, o cara ensina. Bota na xícara, bota no micro-ondas, derrete, mas fica quente a água. Pega o restante do gelo e gela, pronto, eu tenho gelo em casa, vou tomar água. E tipo assim, mais de 100 mil visualizações e eu era uma dessas que tava ajudando. Então, tem público, gente, pra tudo, mas começou a bombar e o cara entende que, poxa, posso ganhar dinheiro com isso, pode ser um futuro pra mim. A diferença básica é o seguinte, imagina só que quando eu subo o meu conteúdo no canal, eu posso escolher o que eu faço com ele. É tudo sobre controle. Se o conteúdo é meu, eu quero ter controle sobre esse conteúdo. Tem gente até que nos procura, vou responder a sua pergunta, mas tem gente que nos procura e fala assim, cara, mas eu não quero ganhar dinheiro. Não interessa se você quer ou não quer ganhar dinheiro. A questão é a seguinte, você tem que ter controle sobre o seu conteúdo. Saber quem tá usando, como tá usando, aonde tá usando. E o YouTube te dá ferramentas pra ter esse controle sobre o seu conteúdo. Só que a maioria dessas ferramentas você não consegue direto como um canal. Eu vou lá e monto meu canal e faço. Uma pessoa comum que entra no YouTube e pega lá o canal, ela consegue falar com o YouTube o que ele vai fazer a respeito dos vídeos que ela subiu. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso do Pra Nossa Alegria. Então, a galera foi lá, ele postou... Viralizou, bombou. Mas viralizou. Aí, o que aconteceu? Aquele conteúdo ali começou a pipocar em outros canais. Porque as pessoas baixavam, subiam, baixavam, subiam, baixavam, subiam. E editava, vinha com laser. Editava, botou laser no olho, fez rap, fez um monte de coisa. Então, essas edições todas que popularizaram a ferramenta dentro do YouTube, né? Popularizaram esse vídeo dentro do YouTube. Eu que sou o dono do canal aqui, não tenho controle sobre isso. Eu só tenho controle sobre o que tá aqui dentro. Então, você imagina que... Se o cara copia do meu canal e bota no dele, fica no controle dele, não mais no meu. Foge do meu controle. Foge do meu controle. Então, o YouTube criou um sistema, e tem algumas empresas que têm esse sistema, que ele chama de CMS, é um sistema de gestão de conteúdo. São poucas no Brasil, não são muitas, né? Eu não sei quantas são. Existem níveis, né? No nível mais alto do relacionamento com o YouTube, que eles chamam de MCN, que é o Multichannel Network, seria a estrutura mais parruda de parceria junto com o YouTube, com sede no Brasil são cinco. Nós somos uma dessas cinco, né? Então, você tem uma série de requisitos, você tem que ter um número muito expressivo de visualização, certificações, etc e tal, pra chegar lá. Então, mas qual que é a diferença dessas empresas, a Hitchbill, por exemplo, de eu mexer lá no meu canal? É que quando eu subo o meu conteúdo, eu ligo o meu canal a essa empresa, eu consigo criar o que o YouTube chama de referência. Essa referência, ele vai comparar com todos os outros vídeos do YouTube. Ou seja, eu levanto aqui, se todo mundo copiar e botar lá, eu controlo. Eu posso derrubar, ou se eu quiser ganhar dinheiro, eu que ganho dinheiro com aquele conteúdo. O anúncio que o YouTube passa ali, o YouTube é uma ferramenta gratuita, e ela é bancada por esses anúncios que passam lá antes dos vídeos, que ficam colocados na página e tal. Então, qualquer receita publicitária que o YouTube tiver daquele vídeo que eu subi como referência, mesmo que seja num canal de terceiro, ela vem pra mim. E isso o YouTube fez por quê? Porque antes qualquer um podia subir e falar assim, não, eu vou subir o seriado Friends. É meu. E eu dizia que era meu. A Sony não ficava feliz com isso. Fala assim, como assim? Então, tinha esse problema. E aí, quando a gente faz isso, aí você sobe essa referência, qualquer um pode usar e eu tenho controle sobre ela. Querendo ou não, gerar receita. Não, e eu tô correndo, tem só mais um minuto. E acho que a Emotion e a Hitbell, né, sendo o braço da distribuição, foi a primeira a trabalhar a questão de recolhimento de direitos autorais. É uma coisa muito legal também dizer. Você paga o artístico, mas quem compõe também tem direito sobre a sua obra, né? Sem dúvida. E o YouTube já começou a pagar isso através dessas empresas. É, o YouTube recolhe isso desde 2013. Então, a gente tem um recolhimento retroativo aí de 2013 inteiro, 2014, 2015, um pedaço de 2016. Então, não tem uma bolada, né? Entendi. Hoje, a gente tá fazendo recolhimento autoral pra muita gente, muita gente relevante. Só um cliente. Nossa, são 50 mil obras que a gente faz recolhimento autoral deles. Então, esse é um dinheiro que tá lá. O YouTube fala assim, ó, é do autor, tá aqui separado. E só lembrando, música cristã é algo muito bombado. Se você tem algum canal, visualizações, um canal com mais de 100 mil pessoas, mais de um milhão de visualizações por mês, você consegue, começa a ser relevante, é bom você entrar em contato com a Hitbell, com esse pessoal pra trabalhar e saber como pode aproveitar melhor. Nando, tô correndo, mas obrigado por tua presa. Qual foi o vídeo mais louco que tu já viu no YouTube? O meu foi de... Rapaz, que pergunta difícil. No segundo momento, vem aqui, a gente pergunta aqui. Tá bom, combinado. Como abrir fechaduras, né? Sei lá. Pode ser. Com um elástico, tipo MacGyver. Obrigado pela tua presença, meu amigo. Se vocês querem mais informação, Emotion ou Hitbell na internet, os contatos deles foram colocados durante todo o programa. Quero te agradecer. Obrigado, você gostou muito, né? Eu aprendi muito e isso é algo que me apaixona muito também, esse mundo digital e tudo, e muitas pessoas com certeza também é. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. E aí 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 E aí